Oi gente, aqui é a Ebi, saindo muito ainda mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um pega-pega no Minecraft e dessa vez eu tô aqui com o Italaq Fala aí galera, olha esse Italaq Fala aí galera, olha esse Italaq Tá aí, sem graça Mas beleza galera, pra quem não sabe como que funciona é o seguinte O Italaq vai ter 3 chances pra conseguir me derrubar desse lugar aqui E eu vou ter 3 chances pra conseguir derrubar ele Cada chance é 1 minuto, beleza? Enquanto você tem basicamente 3 minutos pra conseguir derrubar o outro Só que dividido, 1 minuto é 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 E nesses 3 minutos quem conseguir derrubar o outro mais vezes vence né Então o Italaq, pra quem não sabe, tipo assim, a gente tava jogando lá o trequinho pro canal do Italaq E a gente teve, na verdade a gente do nada começou a brincar disso daqui E a gente não parou de brincar tudo daqui velho Então eu decidi trazer pro canal pra ver se vocês gostam também Mas beleza, você está pronto então? Eu não tô pronto porque a Bibi não deixou eu treinar galera Ela falou, não, vamos rápido e tal, pra você perder no vídeo pra mim E eu falei, ah beleza Beleza, beleza Ô Italaq, você tem que dar spawn point bem na bordinha aqui, ó Bem na bordinha Bem na bordinha Quase caindo Ah, spawn point Ah, só pra mim chegar aqui no respawn e você me dar um totózinho pra cair né Exatamente, vou ter graça Beleza, então Quem começa? Eu, eu, eu posso começar correndo atrás de você? Ai caraca Não, eu vou começar, vai Tá bom, tá bom, tá bom Vou botar o timer aqui de 1 minuto 3, 2, 1, valendo Caraca Pera A Bibi já tá, já tá olhando ali, desconfiada E tal, tá vindo Oi Bibi, oi Bibi, oi Bibi Ai filho da mãe, não tenho tempo Caraca, eu caí também Caraca, velho Eu caí também, mas eu te bati antes, hein Sim, sim, mas você tem Importante você me derrubar Importante, tipo, se você cair, tá ligado? Você ainda tem 40 segundos pra conseguir me derrubar Ai caraca, eu caio mais que tudo Meu Deus Ai galera, é muito difícil o minigame, pelo amor de Deus Agora eu pego Agora eu pego, Bibi Não queria falar não, mas agora a sua morte está contada Não, não, pelo amor, pelo amor Oi Bibi Sai Oi Bibi Sai Filha da mãe, velho Quase Oi, eu senti minha mãozinha Caraca, eu tô muito ruim, mano Vem então Vem então Aqui, olha Ficou tempo ainda 10 segundos Quantos? 10 Ah, ferrou, não Cai já Meu Deus do céu 5, 4, 3, 2, 1 Olha que dourinha Esse Filha da mãe, velho Mas beleza galera Ele conseguiu me derrubar uma vez E agora eu vou ter mais um minuto pra conseguir derrubar ele Então vamos lá Vamos Ai, você tá ligado que foi tudo estratégia isso aqui, né Aham, só pra deixar iludida falando assim, eu já vou ganhar, mas na verdade Sim, sim, deixar o jogo mais quente, né Mas vamos lá É, vamos lá Então 3, 2, 1, valendo Ai caraca Fuge Ai caraca, ai caraca, eu caí Agora você tá ferrado, tá ligado, né Não, 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 não Não E não pode dar barra kill enquanto tá caindo, Ítalo Não, não dei barra kill Porque o Pock é safado, ele fez isso e eu nem percebi no outro vídeo Eu não dei barra kill, vamos Ai, ai Meu Deus Ai Caraca, deixa eu deixar lá de novo, deixa eu deixar lá de novo Eu posso, eu posso bater em você também? Pode Ai caraca Ai caraca, eu tô sentindo o cheiro da bebida aqui nas minhas costas Cheiro de porco Ai caraca, não Volta aqui, Ítalo Nossa Agora você tá ferrado Ô Bibi, esse tempo tá muito grande, hein Queria falar não Sim, eu tô roubando aqui, Ítalo Ai, eu tô caindo Caraca, mano Eu tô, eu não tô conseguindo te dar hits, tá ligado Nossa Pera Ai, não, não, não Sai daqui, Bibi Consegui Boa 5 segundos 4, 3, 2, 1 Terminou Vou dar uma pausa antes aqui pra não ficar esse barulho chato, né, velho Vamos lá Caraca, mano Caraca, eu consegui derrubar duas vezes, Ítalo Duas vezes Já tá 2 a 1 pra mim Mano, eu tô dando mais paulgado, peraí, deixa eu Deixa eu chegar mais pertinho, mais pra trás Hum Peraí, deixa eu Ah não, tá certo Hum Tá, então beleza, galera Agora você tem uma chance Um minuto pra tentar me derrubar Quantas vezes você conseguir Agora eu vou sério Agora sai, tá bom então 2, 1, valendo Agora eu vou sério Você sabe, né, Bibi? Ah, sim Agora eu vou mostrar minhas habilidades no pacor Minhas habilidades? Ah Charmocorísticas? Caraca, caraca Cai, porém eu já vou bolar um plano aqui Que você vai sair na minha frente Ai, caraca, quase Não, ah, beleza Você morreu junto comigo Então pra cada um pro seu lado Melhor coisa que eu deveria ter feito Nesse momento Vamos lá Ah, não, 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 não Ai, ai, ai Ah, filha da mãe Sai daqui, Tão Por que eu não consegui achar no hit, Bibi? Quê? Porque é o bug do respawn Eu também Teve duas vezes lá que você respawnou na minha frente E eu fiquei um tempo de te dar no hit E não conseguia te bater Caraca, velho Tá, enfim Vamos Jogo injusto, né? Ah, mano Na hora que eu ia te bater É, Itaú Você tá vendo, né? É que eu não treinei Eu não treinei, galera Porque eu sou brã, não sei o que A Bibi nem caiu aqui, não, né? Caiu, só que você tem 5 segundos Ah, sério? Ah, já era, então Um segundo Caraca, Aitão Você tá ruim, velho Deu sorte por causa do lag Eu ia te derrubar Que lag, parça A gente tá em um servidor roxado isso daqui Um do respawn Tá bom, então, galera Ó, vamos pensar quanto que tá Tá 2 a 1, né? 2 a 1 pra mim ainda 2 a 1, 2 a 1 E agora eu tenho 1 minuto Pra conseguir derrubar ele Ó, ele já fez 2 minutos Eu só fiz 1 minutinho Só fiz 1 minutinho Então vamos lá Ele voltou às vezes na cagada Agora não vai derrubar nenhuma Então vamos lá 3, 2, 1 Começou Ou vai tentar me derrubar, né, Bibi? Que nem eu fiz a primeira vez duas vezes Eita, caraca Agora deu medo Eita, caraca Agora deu medo Uh, tá apertadinho? Vamos Ah, eu tô, juro Deixa lá Aí Ai, caí Puts, grima, velho Ai, caraca, caí Não, não Não, Bibi Caiu antes, caiu antes, caiu antes Você caiu também? Caiu antes Ah, não deu tempo Caraca, que sorte Vem Aê Você vem bem na minha direção, né, velho Ai, ai Ai, filho da mãe Ai, caraca Eu aperto aí, então Meu Deus Ai, caí Ai, não, não, não Não é minha chance Não é minha chance Eu quero minha chance Não, não, não Ai, então Nossa, eu não ia sair rasgando, não A Bibi tava atrás Tu não Ai, eu caí Ai, que sorte Meu Deus Caraca Pera Ô, Bibi Pode vir Pode vir Pode vir Pode, então Ai, caraca Ai, caraca A galera que acha que eu tô roubando Pode vir pelo vídeo aí Exatamente o mesmo Ah, filha da mãe Pera O fogo que quando cai Você perde muito tempo É, mano Perde muito, muito tempo Calma Meu Deus A Bibi tá bolando Ah, mano Eu tô caindo à toa, velho Ah, já fica aí então Tô caindo à toa, mano Só por causa do meu bug De respawn Que eu não derrubei Mas vamos lá Então vai lá Então Oi, Bibi Não, ferrou Putz, agora falta Ferrou Putz, eu vou na Estou do meu lado Que eu tô vendo Essas perninhas ali Vamos Ai, como assim Eu te bati Você não Não Exatamente É o bug do respawn Ah, velho Eu dei hit, mano Como assim Nossa, cara É o bug do respawn Você tem que ficar atrás de mim E começar a correr atrás de mim Não, e o fogo é que eu tava Correndo atrás de você Igual um louco Olha, eu tô caindo só Ah, acabou Ah, então Meu Deus Você quer ter a terceira Tinha atrativa? Sim Como que tá? Sua vontade Caraca, mano Eu não consigo desligar o bagulho Olha Meu celular travou Eu não consigo clicar em nada, mano Pelo esse celular Ele falou que eu mereço Uma segunda chance Uma segunda chance Pera aí Porque, caraca Já era pra me derrubar Não queria falar, não Tá bom Vamos dar uma segunda chance, então Só por todos os buguinhos de lag seu Tá bom? Vamos Tá bom, então Três Dois Um E valendo Caraca, não Agora eu tenho que representar Agora eu tenho que representar, galera Representar o quê? Os seus inscritos? História Vou contar Vem cá Oh 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 Ah Ah, Bibi Sai, Bibi Sai, Bibi Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Não, não, não Nossa Ai Tô vindo Ai, velho Como assim, mano? Eu morri também Caraca Eu morri, Italo Você caiu? Aham Eu te derrubei ou foi o quê? Ah, não Foi porque eu fui pra frente, né, velho Então você ainda tem 20 segundos Caraca Não, ferrou, então Vou até brincar com você Cadê você? Tô aqui Vai, então Não Caiu Derrubei Não, filho da mãe Caraca, mano Derrubei Você ainda tem 15 segundos Pra tentar derrubar mais uma vez Derrubei Sendo que empatou Eu queria falar, não Empatou Vem cá Eu ainda tenho meu minutinho, né Ai, caraca Morreu? Morri Ih, agora que você não ganha, meu 3, 2, 1 e Acabou Ai Não, claro Já acabou, parça Caraca Então você é ruim, hein Caraca Mas beleza, galera Eu tenho mais um minuto ainda Então você vai ter que imitar muito Pra eu conseguir não te derrubar agora E se eu não conseguir te derrubar Tem um dev match Então vai Então, 3, 2, 1 Valendo Caraca, agora eu tô com medo, juro Eu também tô com medo Agora eu tô com medo Ai, já caí Já caí Olha a merda Olha a porcaria que eu tô fazendo Vem cá Ah, não Eu não caí quando eu tava do seu lado, não, né Jura? Juro, mano Caraca, que raiva, então Já foi melhor, hein, Bibi Eu sou melhor Eu sou melhor Eu sou melhor Vem Ou não Vem Sendo que a Bibi treina aqui direto, né, galera Treina Eu fico o dia inteiro aqui Vocês não tem noção Vem cá Ó, Bibi, você tá na cola? Não Ai, não, 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 não Ai, caiu sozinho Filho da mãe Vem, vem, vem Morre logo, morre logo, morre logo Vem, 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 vem Meu Deus Ai, eu caí de novo Caiu assim Nossa Eu vim tô com muito Eu nem vou colado em você, não, né Ai, eu não consigo te bater Eu não consigo te bater Eu não consigo te bater Filho da mãe Ah, não acredito que vai ter death match Meu Deus Não acredito que vai ter death match Dois, três e Isso significa Que é a hora do death match Você vai ter um minuto E eu também vou ter um minuto É os dois Agora quem derrubar primeiro ganha Não Ah, cada um tem um minuto Vamos Vai, você tem um minuto primeiro Três, dois e eu valendo Caraca Vem Vem A Bibi já tá se locomovendo Pro lado da presa Já tá se locomovendo Pro lado da presa Da presa Vem Aê Vem Ah, caralho Boa, Ítalo Boa, Ítalo Pô, a Bibi Nasce pertinho de mim aí Pra me tirar Imagina se eu não te mato nessa E você não me mata na outra Ah, vai ter um death match Parte 2 Vai ficar na rixa Pena Ah, filha da mãe, velho Não olho pro chão Ítalo cego, velho Caraca, mano Isso é muito ruim, sabia? Tem quanto tempo ainda? Tem 25 segundos ainda Vem Ah, então dá tempo De eu chegar aí Dá tempo A quem diz que você vai me derrubar, né? Pelo amor de Deus Eu tô mal Eu tô muito mal, velho Juro É que eu tento, tipo, dar um pulo e te bater Você morreu também? Caraca, eu achei que eu ia Que eu ia Agora Você ia tá atrás de mim? Vem Vem Ai, caraca Ai, caraca Caiu? Um segundo Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três Já se ferra, né, Ítalo? Agora tem um minuto pra derrubar o Ítalo, galera E dessa vez eu vou conseguir derrubar Prometo pra vocês Vamos lá Ou não Vamos aqui Três, dez, três, dez, um e mais Caraca Tá tenso Tô com medo, tô com medo, tô com medo Vem Ai Ai, caí Meu Deus, ferrou 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 mesmo, então Sai, Bibi Ferrou mesmo, então Sai, Bibi Não, você não pode bater Ah 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 O Ítalo é muito robô, velho É muito robô Que raiva Agora que não tem mais bugizinho do respawn pra te salvar Eu vou aí Ou não vai, Bibi Puts, velho Já passou metade do tempo e nada Você caiu? Aham Sério? Ah, deixa eu voltar aí Sério Ah, não Cai de novo, velho Caraca Agora eu me ferrei Tenho 15 segundos pra te matar E aí se eu não te matar vai ter o Deathmatch parte 2 Aí, eu que caí agora Ah Nove Nove Oito Ah, não Que droga, velho Cai de novo Você não pode ficar dentro da sua cabine, filho da mãe Tá bom, galera Acabou Ahm Deathmatch parte 2 3, 2, 1, valendo Corre atrás de mim, então Meu Deus, vem cá Ô, Bibi Eu vou perdoar, filha da mãe Agora eu não vou perdoar Agora eu não vou perdoar Eu sei que na próxima você vai tentar ganhar Ai, meu Na próxima eu vou ganhar com certeza, né Se eu sei que você vai me derrubar agora Cadê você aqui? Ana, Tati, vem Vem cá Marri Aê Aê Oi, Bibi Ai, filha da mãe, filho Eu passei do seu lado, mano Falou, Italaque Beijinhos Mano, eu tô muito horrível, velho Beijos pras recuacadas Pera Calma Aê Aê Ô Oi, Bibi Oi, Italaque Vamos Aê, travou tudo, travou tudo Pera Você travou também Ah, eu travei também Eu tava travado, eu tava travado Juro, tu juro, juro Eu te dou mais 10 segundos, Ito Caraca, velho Você tem 20 segundos, Ito Caraca, eu te derrubo bem Tô com raiva Vai Ah, filha da mãe, já era Não, já era 14 Foi de duas horas ali Eu tava colado na sua Ah 10 Não Já era Nossa, é muito ruim também, né, Ito? Não tem como, mano Caraca, velho Caraca, galera Mas beleza Agora eu tenho um minuto Pra conseguir derrubar esse filho da mãe aqui Ó, nem assim me derrubou Caraca, beleza, então Tenho um minutinho Um minutinho, vai 3, 2, 1, valendo É agora, galera Não vou cair nenhuma vez Só pra vocês Verem Cuidado Caraca Vamos, falou Aê Na calminha Foge da Bibi Porque a Bibi é O quê? Ela é ruim Sim A Bibi é Ai, caraca Eu tô sentindo o cheiro da Bibi aqui atrás Cheiro de rosas Perfumadas Caraca, você tá muito colado, Bibi? Olha pra trás Tá com medo? Ai, caí Feou Ah, não Eu nem tô do outro lado do campo, né? Vamos Ai, caraca Ai, ai Caraca Consegui fugir lindamente Ô, não Ah, não Eu não caí com você Eu não caí com você Filho da mãe Eu pulei errado Você caiu também? Cai Eu, literalmente, me joguei pra conseguir te derrubar, velho Ai, caí de novo Ih, agora ferrou Ah, não Eu nem caí também Você caiu? Ah, ferrou, mano 5 segundos Então é o seguinte A gente não consegue se derrubar nesse bagulho Então é o seguinte, galera Acabou meu tempo aqui Então Está declarado empate E Imagina Deathmatch 3 Não dá Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixem o like, se favorito Se inscrevam no canal Que é muito importante Se inscrevam no canal do Ítalo Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Falou Falou Falou